Música Eu estou investindo no meu futuro, estou pagando a faculdade para mim, eu estou estudando gestão ambiental voltado à capacidade que eu posso estar fazendo em prol do nosso ambiente, não só financeiramente, isso aí pode estar ajudando eu, mas também em prol do meio ambiente. Eu sei que várias pessoas não têm a consciência que nós que trabalhamos com isso aqui, tem, entendeu? Aí tem pessoas que pensam que isso aqui é lixo, para nós não, para nós é renda. Música 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 Música